Música Começa amanhã o primeiro encontro de jornalismo do norte do Paraná. O encontro faz parte das comemorações dos 40 anos do curso de jornalismo da UEL. Mais informações com a repórter Cauana Neves. O encontro vai discutir o mercado de trabalho e as transformações do jornalismo na era digital. Eu estou com o coordenador do encontro, o professor Laureano Benazzi. Professor, qual é a proposta do encontro? A proposta, um dos objetivos principais é reunir as quatro áreas ligadas ao jornalismo, academia, mercado de trabalho através dos profissionais e dos empresários, dos diretores de redação e também dos estudantes de comunicação. Então estudantes, profissionais, empresários e professores. Justamente para discutir algumas transformações pelas quais o currículo de comunicação vai passar daqui para frente e também unir essas categorias. Quem que vai participar das mesas redondas? O evento está sintetizado em quatro mesas principais. Uma vai discutir o estágio em jornalismo, que é uma área de muito interesse dos nossos estudantes. A outra mesa é sobre o rádio jornalismo em Londrina. Estarão representadas as rádios Brasil Sul, CBN, Pai Querer e a Rádio UEL. Na mesa sobre telejornalismo nós teremos a presença da direção da TV UEL e das quatro emissoras abertas da cidade que têm um trabalho sólido em jornalismo. A Rede Massa, a Tarobá, a TV Coroados e também a RIC. E por fim uma mesa sobre jornalismo impresso e portais de informação. E aí estarão representados os quatro principais veículos. Folha de Londrina, Jornal de Londrina, Tribuna do Norte e Diário de Maringá. Na mesa sobre estágio também estarão os coordenadores de cursos de comunicação da cidade de Londrina. Então o objetivo desse evento, que leva o nome Primeiro Encontro de Jornalismo do Norte do Paraná, é justamente reunir esse time todo fazendo esse debate sobre o jornalismo, não apenas sobre o mercado, mas sobre o que é o jornalismo hoje e que jornalismo nós queremos. Também vai ter um debate sobre o Jornal Poeira? Isso. Num evento paralelo, na sexta-feira, o professor Tadeu Felizmino, remanescente do Jornal Poeira, ele vai realizar uma série de entrevistas com colaboradores do Poeira dos anos 70 e 80. E através de um trabalho em parceria com o CDPH da UEL, toda a coleção, todas as edições do Jornal Poeira foram digitalizadas e a partir de sexta-feira, a partir desse evento, esse material estará disponível para a comunidade, para pesquisa, para consulta, tudo online. Como que os interessados fazem para se inscrever? As inscrições podem ser feitas através de um site do curso de comunicação, é o endereço mais fácil, www.jornalismuel.com ou através do Facebook, você encontra, o espectador encontra um link direto também, é só digitar lá, ENJOR, Encontro de Jornalismo, já vai encontrar a página do evento e na sexta-feira também haverá uma festa de encerramento, já em comemoração dos 40 anos do curso de jornalismo, comemoração que será celebrada no semestre que vem, e aí nós estamos já abrindo as comemorações. As mesas redondas vão ser realizadas na sala 683 do SECA. A programação completa está no site jornalismoel.com. Música 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 Legenda Adriana Zanotto